Nesta sexta-feira, 23 de agosto, o auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ, aqui no campus da Praia Vermelha, vai receber a palestra Cartografia de Controvérsias, com o professor Tomaso Venturini, que é italiano, mas é professor na Universidade Science Po, em Paris, na França. O Tomaso Venturini vai fazer uma palestra sobre mapeamento de conflitos sociais, políticos, e ele vai conversar agora com a gente. Tomaso, pode-se falar um pouco sobre a sua leitura aqui no UFRJ? Sim, hoje vamos falar sobre mapeamento de controvérsias. Controvérsias é uma método para estudar, explorar e mapear, representar conflitos. Foi inventado por Bruno Latour para mapear controvérsias na ciência e na tecnologia. Então, hoje, há muito sobre ciência e tecnologia, mas depois a método evoluiu, e agora isso pode ser aplicado a quase qualquer tipo de controvérsia. Outra coisa que é importante no mapeamento de controvérsias, que eu vou falar sobre, é o uso de o que nós chamamos de métodos digitais, que são métodos para pesquisa social, que são baseados em traços digitais e computação digitais. Então, eu perguntei para ele o que exatamente vai ter na palestra de hoje. Ele falou exatamente isso, da cartografia de controvérsias, que é um método para a busca desses conflitos sociais, e também ele falou um pouco dos métodos digitais para esse tipo de busca, e como você acha de fazer essa leitura aqui no Brasil, durante esse tempo de protestos que está acontecendo, não tanto agora, mas no passado, em junho, está tão forte, e muitas protestas estão acontecendo em todas as partes do país. É muito interessante para mim, o Brasil, em geral, não apenas no Rio de Janeiro, parece ser muito interessante nesse método, eu tenho sido contato por muitos outros professores e pesquisadores no Brasil, alguns em São Paulo, alguns em Salvador, e eu vou ter miniaturizado na semana, para conhecer pessoas que querem fazer a controvérsia de controvérsia. Eu acho que é possível conectado com o que está acontecendo, não necessariamente com o que está acontecendo agora, mas o Brasil é um país que está mudando muito rápido, o que está acontecendo no Brasil, e mudando o que está acontecendo, e sempre mudando a controvérsia de controvérsia. Então, é por isso que eu acho que há muito interesse no método de controvérsia no Brasil. E na próxima semana, eu vou ensinar a semana toda na semana, no Rio de Janeiro, no Mídia Lab do Rio de Janeiro, e nós vamos maparar a controvérsia sobre as protestas que foram passadas nas últimas semanas. Ele falou que na semana que vem vai estar dando uma palestra, eu perguntei para ele exatamente a questão sobre o Brasil, sobre dar essa palestra aqui no Brasil, ele falou que é muito interessante, porque o Brasil é um país de constante transformação, então é muito interessante para você buscar esse mapeamento de controvérsias, essas questões todas políticas, de conflitos, e muito por causa da questão dos protestos. Então, na semana que vem, ele vai estar falando sobre o mapeamento em relação aos protestos que aconteceram, e ele também vai estar em Minas Gerais, em São Paulo, sempre sobre essa questão da cartografia de controvérsias. Obrigado, Tomás. Obrigado. Torve Grinsk para o TJFRJ.